E aí mano, você participa lá do The Noite e mandaram uma pergunta aqui pra mim. Cuidado com perguntas, porque perguntas é algo muito arriscado. Antes da pergunta, desculpa interromper, manda a bala. Antes da pergunta, você pode me dar uma bala? Uma balangada na minha rola. Entendeu? Pera aí. Pera aí, fica a sério, entendeu? Eu gosto, eu gosto. É que eu sou engraçado. Você é o cara engraçado. Você é o inimigo do riso. Falando nisso, essas brincadeiras que tem muito lá no The Noite, né? Como é a sua relação com o Danilo? Como era assim, o Danilo não gosta de você, mas é claro que... É as brincadeiras de quinta série. Você já saiu na mão com o seu amigo de quinta série? Se a gente sair na mão, também é a mesma coisa. Vocês já brigaram assim, é? Não. Mas se sair também, tá tudo tranquilo. É normal, acontece. E às vezes é um ambiente... Brigar com o irmão também, treta com o irmão também. Agora o meu... Já tá em um negócio mais pesado. Se nós brigamos, o negócio é três dias sem se falar. Ah, dá hora, mano. Não acerta no mesmo dia, não. Então, lá a relação é normal. E você com o Diguinho? Vocês são muito parceiros, né? Ah, o Diguinho me dá bastante oportunidade, assim como o Danilo, né, mano? Como eu falei pra vocês. Pois é, Zica. Os caras me dão bastante oportunidade. Os caras me levam pro show deles, mano. Poder fazer participação. Eles não têm obrigação nenhuma comigo, certo? Uhum. Mas, graças a Deus que eu falei, que é Deus que coloca as pessoas no caminho. E se for pra você fazer, Deus vai te colocar e vai te caminhar. Tá ligado? Tipo, como... Vamos falar um pouco da Bíblia. Davi era um dos pequenos da casa dele. Os irmãos dele eram tudo mais fortes do que ele. Mas ele já havia sido preparado no deserto por Deus. Enfretou urso, enfrentou leão. Aí Deus falou assim, é isso daqui que vai ser o rei. Não foi à toa que ele derrubou o goleiro. Entendeu? Foi à toa que ele derrubou o goleiro, porque de Deus já vinha escolhido ele dali. Então, se Deus tivesse mandado um leão e ele não tivesse enfrentado o leão, ele ia arrumar um outro. Certo? Então, muitas das vezes você tem que... Foi o que eu falei pra você também ali. As coisas que aconteceu lá atrás... Hum, lá atrás... Que delícia, ó. Lá ele. As coisas que aconteceu no passado, entendeu? Pode... Vai ser... Vai servir pra você no futuro ser uma coisa mais fácil de você fazer. Depois de ter enfrentado um leão, um urso, protegido das ovelhas, o goleiro não foi porra nenhuma. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, ele fez só uma pedrada. Entendeu? Igual, assim... Dar vila na Cracolândia ia ser sucesso, mano. Entendeu? Ele ia pegar a pedra. Eu sou demais. Dava pra levar bastante goleiro ali. Entendeu? E outra pergunta que é... O Bozo é concorrência? O Bozo, mano... O Bozo tá aposentado, né? Não, o Bozo, pra quem pesquisar mesmo, assim, o Bozo é um personagem americano. É igual o Superman. Era uma franquia, né? Uma franquia. Patate-patatá não existe. O dono do Patate-patatá é o Rinaldi. Então, o dono do Bozo é um cara americano. Praticamente nem faz o Bozo. Aqui no Brasil venderam a franquia pros caras daqui. Fazer do jeito que eles queriam. E é isso. Bozo são vários caras. E eu conheci praticamente todos os Bozos já, também. É? Todos os Bozos que... Até o último Bozo também que eu conheci, que é o Jean. Agora é pastor também. Conheci ele. Eu tô ligado também no documentário. Não, não. Porque tem vários Bozos que viram pastor. Todos, né? O último Bozo que... Será que você vai virar pastor? Não. Eu sei que você não é Bozo. Eu não gosto de... Como eu falei. Eu não gosto de regras. De religião. Eu não gosto de regras. Eu não gosto de... É muito... Ai... Faz isso, faz aquilo. Não. Imagina o tempo do amendoim. Se eu for fazer qualquer coisa disso aí, eu vou contra o que eu tô falando. Que eu não gosto de regras. Não sigo regras e não tô nem aí pra quem... Se você... Não quero que você seja exemplo pra ninguém. Mas se eu for um exemplo pra alguém, que eu seja um espelho. Que no espelho você pode mudar isso aqui, mudar aquilo aqui lá. Você faz assim, ah, vou fazer isso aqui. Se esse cara pode fazer isso aqui. Então, se eu for ser um exemplo, você que escolhe. Então o amendoim só tem você, então não é concorrência, né? Não, mano. O meu maior concorrente sou eu mesmo, mano. O seu pior inimigo é você mesmo. O seu maior concorrente é você mesmo. Porque você... É você e você. No final das contas, é você e você. Quando você morrer e estiver no caixão lá, vai estar alguém junto com você? Não. Então é você e você, irmão. E... Por isso que eu falo. É eu e Deus. Deus vai colocando pessoas no meu caminho pra poder me ajudar. E pra poder fazer aquilo que tem que ser feito na Terra. Se eu tenho algum propósito na Terra, vai ser feito. Se eu tenho algum propósito na Terra, vai ser feito por isso. Se eu tenho algum propósito na Terra, vai ser feito por isso.